Fala aí meus amigos, tudo beleza? E hoje nesse vídeo eu vou tentar tirar aqui a Bulma, cara. É o meu objetivo principal, é tirar essa Bulma. Mas também esse Goku Black agora é um bom motivo também pra tirar, né? Porque vai ter atualização aí que vai vir o Goku Rose, né? Eles já postaram aí no Discord, tá no Discord deles lá. E também tem o Barba Negra ali. Então, mano, é um prato cheio pra dar um Summon de 10, cara. E não é possível que não vai vir pelo menos um 4 estrelas num Summon de 10, né, cara? Eu vou buscar aqui uns O-Books aqui, né? E mais uns O-Books aqui. E se eu não me engano, eu não coloquei os últimos códigos que saíram. Então eu vou aqui no Discord, né? Do show aqui, maravilhoso, meu Deus. Então no meu Discord a gente sempre coloca aqui os códigos atualizados. Então aproveita pra entrar no Discord aí, participa da zoeira. Olha o que a galera tá fazendo aqui agora. Eles estão fazendo uma call de zoeira aqui, onde eles fazem desafios, cara. É muito louco isso aí, velho. Então só entra no Discord aí e vai que vai, mano. Vou pegar o código antes que esse Summon gire, né, cara? E se esse Summon girar, eu vou ficar bem tristinho, né, cara? Então vamos pegar aqui o Big... Big... Nossa Senhora, cara. Não consigo nem pronunciar esse negócio. É Big... Bang... Rá. Big Bang... Rá. E provavelmente também eu não coloquei esse código aqui. Eu acho que é esse código aqui. Eu não coloquei também. Então, Discord. Discord. Então, cara, vai dar pra dar um Summon de 10 agora. E seja o que Deus quiser, meu irmão. Falta 5 minutos pra sair os personagens. Então... É, aqui tá 15 de 15, cara. Então... O que que eu vou fazer aqui, cara? Ah, eu teria que deixar pras bulmas também. Ah, cara, eu vou ter que abrir espaço de inventário. Infelizmente, eu vou ter que gastar essas gemas aí. Então, beleza, mano. Abrir espaço de inventário. E vai que vai, mano. Vai que vai. Vai que vai. Meu Deus, tem que vir pelo menos uma bulma, cara. Meu Deus, mano. Não faz isso comigo. Ah, não, mano. Mano, do céu! É isso, mano. É isso. É isso, velho. É isso. Eu queria a bulma e peguei o melhor ainda, mano. Nossa, velho. Agora vai, mano. Agora dá pra chegar longe no Story Mode. Meu Deus, velho. Nice. Nice. Nice, mano. Caraca, velho. Não, vou até dar uma pintada aqui, velho. Então, vem a bulma agora pra finalizar. Vai, meu filho. Vai. Sentir aquele gostinho da vitória. Vai. Pra finalizar, mano. Vem uma bulma ainda. Deus. Meu Deus, cara. Tá bom, velho. Não era pra tanto. Não precisa vir o Mega Rara e a bulma, mano. Meu Deus, velho. Ainda duas bulmas, velho. Mano do céu. Mano do céu. Aí vem o Goku Black só pra finalizar. Não, beleza, cara. Beleza. Tá tranks, cara. Tá tranks, cara. Não, vou guardar essa gema. Não vou nem querer pegar o Goku Black. Acho que nem compensa mais, mano. Então, caras. Eu fui naquela famosa... Dois coelhos numa cajadada só, cara. Foi nessa famosa aí, velho. Então, cara. Nossa, mano. Mano, eu tô muito feliz, mano. Na moral, na moral. Agora eu só vou esperar minha nesco agora, velho. Vou esperar minha nesco. E deixa eu tirar essas tropas aqui, né? Não me servem mais. Mano, a gente pode usar o Kira aqui. Mano, vamos jogar uma partida aqui, rapaziada. Fica comigo no vídeo. Que a gente vai testar esse Barba Negra agora, né, velho. Vamos testar esse Barba Negra agora. E vamos tentar usar o Kira aqui na partida. Como tem bulma agora, né, velho. Então, beleza. A gente vai alimentar essa bulma aqui, cara. Que é bem importante. Então, eu posso dar alimentação aqui. Eu alimento essa bulma aqui, bem tranquilinha. Ela vai ficar bem sossegadinha. Bem alimentada, de barriga cheia. E a gente vai ficar feliz, né, cara? A gente vai ficar feliz. Nível 20 já tá num level bem interessante aqui. Então, cara, tudo conspirou pra sorte, né? Só faltou o Goku Black. Mas o Goku Black é o de menos. E logo mais eu vou atrás do meu Nagato também. E aí a gente já ganhou mais umas gemas aqui, né, cara? E vamos lá pra partida. Então, rapaziada. Tô aqui na Wave 5 já. E estamos aqui já com Barba Negra em ação, né, cara? Ele sozinho aqui, level 1, né? Deixei passar uns Powerful lá, quase me ferrei. Mas beleza, mano. Olha aí, velho. Ele tá aqui no level 1. Beleza? É quentinho. E, cara, eu acho que eu deveria colocar a bulma, né? Colocar as bulmas aqui. E o, mano, o Barba Negra ele vai segurar muito bem, velho. E aí eu vou upar bastante as bulmas aqui. A gente vai usar o Kira no final aí, velho. Vamos ver no que vai dar, né, cara? Vamos colocar aqui essa bulma em ação. Vamos ver quantas bulmas eu consigo colocar. A level 20 ela não dá tanto dinheiro, né? Que nem a level 80. Ele tá acostumado. Vamos tentar, né, ver se a gente chega nos 20 milzão. Acho que chega sim, tranquilo, sem problema. Barba Negra aí tá segurando muito bem. Ele sozinho aqui faz a boa, né, velho? E aí eu vou mostrar também o último nível do Barba Negra, é claro, né? Não vou colocar o Kira à toa aqui e não mostrar o Barba Negra, né? Bem que usar Kira e Namek é, tipo, apelação. Então eu já vou upar uma bulma aqui logo pro máximo, né, cara? Que esse é o ideal, né? Você sempre upar a bulma pro máximo. Cara, vai dar certo aqui. Claro que vai dar certo. É Namek, né, velho? Então muito bom, né, velho? Muito bom. Então eu já tenho o Kira e já tenho o Barba Negra, cara. Nossa, velho. Eu tô muito feliz com ele, sinceramente. Não esperava que eu ia ganhar ele. Ele é um personagem muito bom aqui, mano. Que vai chegar... A gente vai chegar bem longe com ele aí. Ele não é o melhor personagem que tem, mas ele é max AOE no último level. Então, na maioria das fases, vai ter um desempenho fenomenal, velho. Tipo, não vai ter problemas, entendeu? Não vai chegar a ter problemas. Vamos upar mais bulmas aqui. Que dá pra upar mais ou menos até a Wave 11 ou 12, né? Então vai dar pra conseguir bastante grana nesse meio tempo aí. Então a gente ganha aqui quanto? Acho que 1.600 por onda, né, velho? Então acho que upar só mais uma talvez esteja de bom tamanho. Mas também vender ela dá bastante dinheiro, né? Vai dar pra upar mais um level ainda. Acho que até a Wave 12 ainda dá pra colocar bulma, né, cara? Eu não sei bem, né, velho? Eu não sou um dos melhores caras pra pensar se isso é certo ou errado, né? Mas vamos ver aqui. Vamos ver, vamos testar, né, velho? Então já vai dar pra upar mais um aqui. Tranquilo, né? Sem problemas. Ah, a gente tem que lembrar também que é bom upar a bulma, né? Porque depois dá pra vender ela, né? Por 2.900. A gente gasta aí mais ou menos 5.800 em cada bulma. Então se a gente for fazer as contas aqui... Ah, não. Não vou fazer conta, não. Minha cabeça tá muito ruim pra fazer conta. Então, não. Se a gente for pensar que a gente ganha 1.600 por onda... Então, se a gente for ver mais 3 Waves aí... A gente nessas 3 Waves ganharia 4.000 e não sei quanto... Mais a bulma... É, 4.800. Mais vender a bulma... Opa, esses aqui passaram? Passaram com 5 de vida. Olha tudo passando com 5 de vida. Rapaz, que perigo. Que isso, velho. Não, faz isso comigo não, bicho. Rapaz, que perigo é esse? Não, faz isso não, mano. Então começou a ficar difícil aqui pro Verba Negra, né? Então, vamos logo fazer a boa aqui. Beleza. Agora ele... Agora não tem mais... Agora no último level. Olha isso aí, velho. Nossa. Agora já era pros caras, né, velho? Simplesmente acabou. Acabou a conversa. Será que mais duas vezes aqui ia dar bom pra bulma, mano? Eu acho que não... Talvez não ia fazer diferença, né? Talvez duas bulmas ia fazer diferença? Talvez não, velho. Eu acho que não. É, eu vou deixar essas bulmas aí do jeito que tá agora, Wave 13 já. Também não tem nem por que eu ficar fazendo isso, né, cara? Então vai chegar a hora aqui que a gente vai usar o Kira. E vai ser legal, cara. Vai ser legal. Então o Barba Negra vai segurar muito aqui. Ele é muito bom, né, velho? Olha isso aqui, velho. Olha o que o cara faz, né? O cara faz milagre aqui, mano. Então é, Namek também não precisa, né? Falei alabasta no último vídeo. Os caras... Como assim alabasta, mano? Tá brisando, meu irmão. É, realmente eu viajei ali, né, cara? Mas faz parte aí, né, velho? É YouTube, né, velho? Às vezes a gente faz um vídeo e a gente não presta muita atenção no que a gente fala, né, cara? Que nem no dia a dia, assim. Quando a gente vai conversar ou vai falar alguma coisa com um amigo e a gente troca as palavras, né? Acontece, né, velho? Tá aí, velho. Tem o Bulma, tem o Barba Negra e tem o Kira. Mano, eu vou muito longe nesse story agora. Agora eu vou muito longe, velho. Cara, sem comentários aí, né, velho? Apenas apreci, né? Apenas apreci. Então vamos pra Wave 15 agora. Agora o negócio vai começar a ficar bom aqui, hein? Agora o negócio vai começar a ficar bom. Por quê? O que vai acontecer? A gente vai vender as Bulma. E aí a gente vai colocar o nosso Kira maravilhoso. E a gente vai tirar esse Barba Negra. Então agora é o perigo. Olha aí o Kira, velho. Olha o tamanho do range do Kira, velho. Simplesmente cobriu o mapa todo, velho. O mapa todo está coberto pelo Kira, cara. Então, se qualquer soldado bater aqui, eu perco a fase, né, cara? Então, vamos deixar ele encostar, bem encostadinho aqui, mais ou menos. Quando ele chegar aqui, a gente escreve o nome, cara. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Bem que esses aqui iriam atrapalhar bastante, né, cara? Então vamos colocar aqui o Barba Negra só pra pegar esses caras aqui, mano. Então. Meu Deus, eu nem vi o que aconteceu aqui. Então, colocar o... Aí, nice. Então, caramba, um milhão de dano, velho. E na Mac. Já viu alguém dar um milhão de dano em na Mac? Eu não vi, eu nunca vi. Então, nossa, velho. Muito bom. Muito bom. Então vamos lá. Agora vai, velho. Agora vai. Agora eu fiquei sem grana, hein? Perigo, hein? Fiquei sem grana, mano. E agora? Mano. Mano. Ferrou. Fiquei sem... Mano, fiquei sem grana, velho. E agora? Ele não vai... Ih, mano. Não vai ter como derrotar. Não vai ter como derrotar, velho. Meu Deus, mano. Meu Deus. Meu Deus, velho. O que vai acontecer aqui? Meu Deus, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Falhou. Ah, então tá bom, galera. É isso aí. Deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. É, fui fazer graça, me ferrei, né? Mas também... É não é Mac, né? É... Dá pra fazer uma brincadeira. Então, muito obrigado a todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.